Quando um agente químico é coletado em um amostrador e tem outro agente químico que também pode ser coletado no mesmo amostrador, eu posso coletar junto e mandar para o laboratório? Você tem essa dúvida? Acompanha aqui comigo agora que eu vou te explicar isso. Deixa eu te explicar um pouquinho aqui o que tem por trás das coletas de agentes químicos em mesmos amostradores, pode ser tubo, pode ser cassete, pode ser etc. Detalhe, isso tudo aqui eu tenho explicado tim-tim por tim-tim dentro do método HO fácil agentes químicos que é o meu treinamento para te deixar 100% seguro para reconhecer e avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional. Então o que acontece? O que são esses tubos, esses cassetes? Eles são filtros, servem para fazer uma filtragem do ar. E aí você pode ter os cassetes, que você vai utilizar as membranas filtrantes, tanto para fazer filtração mesmo, brusca, força mecânica, que é o caso das filtrações de aerodispersóides, poeiras, fumos, por exemplo. E também a gente pode utilizar para gases e vapores, caso a gente faça uma dopagem desse material com um agente químico. E nós temos os tubos, por exemplo, eu vou me restringir esses dois exemplos aqui, que são os mais comuns, e os tubos são para a amostragem de gases e vapores. Então o que você vai ter? Você vai ter de um lado entrando o ar com o contaminante, e do outro lado saindo o ar sem o contaminante. Então você vai ter esse contaminante ficando retido, seja no filtro ou seja, por exemplo, no carvão ativo, ou no material sólido que tem dentro do tubo. Então, esse material que está ali no cassete, seja o filtro, aí a gente tem filtro de PVC, de celulose, de fibra de vidro, de teflon, a gente tem também tubos de carvão ativo, sílica gel, resina tenax, que a gente tem de resina zanassóbica, etc. Ele serve única e exclusivamente para prender o contaminante ali. Só que o que acontece? Quando você manda isso para o laboratório, o laboratório vai fazer o seguinte, olha, o fulano, o Leandro, coletou esse agente aqui e o agente ficou preso, seja na membrana ou seja no tubo. O que eu tenho que fazer com o laboratório? Olha, eu tenho que arrancar esse agente de dentro desse tubo ou de dentro desse filtro, eu tenho que arrancar ele para ir para a análise. E aí a gente tem que fazer um processo que é chamado de extração química, a gente coloca um solvente ali para liberar esse material do filtro ou do tubo. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem agentes que passam pelo mesmo processo de extração, que utilizam o mesmo solvente, e aí você sim poderá utilizar o mesmo amostrador. Mas tem agentes que mesmo utilizando o mesmo tubo, o processo de extração dentro do laboratório é diferente. E aí muda, a gente usa um solvente diferente. Fica tranquilo, fica tranquilo que eu vou explicar isso melhor. Olha, deixa eu te mostrar um vídeo aqui, exemplo, por dentro de um laboratório que realiza essas análises químicas para higiene ocupacional. Como você pode ver aqui, a primeira coisa que se faz com o tubinho, o que é que pega ele, quebra as pontinhas do tubinho, coloca esse material que está dentro do tubinho, dentro de um vial, que a gente chama, e aí depois, quando abriu, colocou tudo, vai pegar esse daqui e vai para dentro dessa capela. Dentro da capela, o que vai ter lá? Você vai ver que tem uma bombinha aí, que é bombeado aí, é adicionado o solvente nesse tubo para fazer a extração. Alguns agentes, igual eu te falei, utilizam um solvente, o mais comum de sulfeto de carbono. Mas dependendo do solvente, você pode usar. Para alguns agentes, solvente tolueno, por exemplo. Poxa vida, e agora? Agora, então não dá para fazer a análise junto, você pedir a análise junto, por mais que eles possam ser coletados em um mesmo amostrador. Mas o procedimento de análise dentro do laboratório é diferente, porque isso faz com que a gente não consiga fazer a mesma coisa. Então você pode até mandar lá para o laboratório, olha, eu quero agente tal e tal, mas na hora que o laboratório fala, olha, você vai ter que escolher, ou é um ou é outro, porque eu tenho que usar solventes diferentes para arrancar ele do meio que ele está preso, seja o tubo ou o cassete. Ficou claro aí? Isso daqui pode parecer até complexo um pouco para vocês, mas eu te garanto que dá para ficar fácil, dá para ficar tranquilo e dá para ficar seguro, porque é assim que os meus alunos do método HO Fácil se sentem, porque lá são mais de 65 horas de videoaulas gravadas em um curso reconhecido pelo Ministério da Educação como capacitação profissional na modalidade extensão universitária. A gente é o único curso de higiene ocupacional que tem isso no Brasil. Para você ter noção dessa dimensão, você sai do método HO Fácil, você faz uma prova. Caso você seja aprovado, você é certificado como especialista no método HO Fácil Agentes Químicos para Reconhecimento e Avaliação de Riscos e sai de lá com um diploma reconhecido pelo MEC. Legal, não é? E lá está todo esse caminho. Por que eu falo que talvez pode ficar complexo um pouquinho para você aqui agora? Porque lá no método HO Fácil eu vou desde o início até o avançado. Caso você queira conhecer o método HO Fácil Agentes Químicos, o link está na descrição desse vídeo aqui. Só clicar aqui e vai lá e conhece. Talvez você esteja precisando ficar 100% seguro para reconhecer e avaliar riscos químicos para higiene ocupacional. Se é isso que você quer, aqui está o link aqui embaixo. E eu não sei se você sabe, eu meço os resultados dos meus alunos. Eu tenho dados e o que eu tenho para te contar é que os alunos que dominam os agentes químicos que têm essa segurança, eles ganham pelo menos 50% a mais do que quando eles entraram no curso. Então, se é isso que você quer, o link está aqui na descrição desse vídeo. E eu espero que você tenha gostado, tenha entendido de uma vez por todas essa questão dos agentes químicos para higiene ocupacional, se pode ou não pode coletar. Eu te recomendo fortemente, antes de fazer as suas coletas, converse com o laboratório que você utiliza, porque ele será a melhor fonte de informação para você, para você definir se pode ou não pode. Então, pergunta para o laboratório, fala assim, ô laboratório, posso fazer tal agente junto com tal agente? Porque eu vi que eles utilizam o mesmo amostrador. E ele vai te dizer. E aí, você já sabe a razão porque eu já te expliquei nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, deixa seu like aqui para mim. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Está um botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrever-se, clica nele, ativa o sininho. E eu te espero em um próximo vídeo nosso aqui. Um grande abraço e que você continue respirando bem por aí.